A Polícia Civil está investigando as causas de um incêndio que destruiu uma casa neste fim de semana em Floriano Peixoto. O principal suspeito de cometer o crime seria o proprietário do local. De acordo com testemunhas, o homem decidiu colocar fogo na casa após brigar com a ex-mulher. Ninguém ficou ferido.